E olha, hoje pela manhã o governador do Paraná, Ratinho Júnior, falou sobre a liberação das ruas no entorno dos quartéis de todo o estado que ainda estão bloqueadas. A gente vai ver o que disse então o governador sobre o que será feito daqui pra frente pra liberar todos esses pontos de bloqueio. Isso foi determinado pela justiça para todos os estados no dia de ontem, né? E quando chegou já o ofício, rapidamente o secretário de segurança, nosso secretário Hudson, já reuniu a polícia militar, enfim, aqueles que são responsáveis pra fazer essa construção de solução, vamos dizer assim, pra retirada das pessoas ali da frente dos quartéis. Isso tá sendo conduzido agora, sempre de uma maneira pacífica, conversando, né? Abordando as pessoas, conscientizando de que é importante isso ser feito e automaticamente se cumprindo uma ordem judicial, como nós fazemos em todas as outras áreas quando é determinado ao governo do estado. Tá aí, as forças de segurança, incluindo polícia militar e polícia federal, tem 24 horas então pra desmantelar todos os grupos que estão acampados em frente aos exércitos, exércitos, aos quartéis do exército em todo o Paraná. Aqui em Cascavel, a manifestação ainda continua ali bloqueando a rua 25 de agosto, região aqui do Cironar, de Maria Luíza. Os manifestantes continuam em frente ao exército aqui de Cascavel, mas a qualquer momento, como a gente disse, polícia militar, polícia federal vai fazer, então, cumprir o pedido, a ordem que veio da justiça federal para desmantelar todos esses acampamentos. Meio dia, 22 minutos.